Tem uma canção que diz assim... Ouve-se o jubilo de todos os povos, os reis que dobraram o Senhor Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou Ouve-se em todos os povos, que um novo Deus surgiu Impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Ouve-se o jubilo de todos os povos, os reis que dobraram o Senhor Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou Ouve-se em todos os povos, que um novo rei surgiu Impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá prevaleceu Leão de Judá Leão de Judá Levaleceu E os povos, e os povos verão e virão, assim iam aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão, assim iam aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá. Leão de Judá Prevaleceu Leão de Judá Aleluia